É, é demais O amor que eu sinto e o que passei Você não sabe o que é a sua verdade E o quanto eu chorei Eu vou em busca da minha liberdade Toma seu rumo, o meu amor que o meu eu já tomei E dele eu já estou vacinado Chora, chora, chora que agora você já não me tem Porque pra mim você não vale nada Nunca mais eu quero ouvir seu nome Amar seu rumo, o meu amor vai se some Dizer o que eu sinto e o que passei Você não sabe o terço a metade E o quanto eu chorei Eu vou em busca da minha liberdade Toma seu rumo, o meu amor que o meu eu já tomei E dele eu já estou vacinado Chora, chora, chora que agora você já não me tem Porque pra mim você não vale nada Então toma seu rumo, o meu amor que o meu eu já tomei E dele eu já estou vacinado Chora, chora, chora que agora você já não me tem Porque pra mim você não vale nada Nada, nada, nunca mais eu quero ouvir seu nome Nada, nada, toma seu rumo, o meu amor vai se some Obrigado moçada, um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado gente, obrigado gente Uh, um abraço